A partir de agora, preparem-se para a contagem regressiva. Quatro, três, dois, a partir de agora, com vocês está entrando no ar, o programa da equipe que é neurótica, equipe supersônica de impacto, realização e apresentação júnior. DJ, o hacker do computador. Você está curtindo Imprensa do Funk? Agora você já pode gravar a sua abertura, sua vinheta, com a qualidade cem por cento digital. Chamadas e esportes para carros de som e rádio. Tiago Lopes, Digital Estúdio. Ligue agora mesmo, 022-996217-147, 996217-147. Tiago Lopes, Digital Estúdio. Quer contratar um som de qualidade com iluminação visual e invocados para a sua resenha? Quer transformar a sua resenha em um verdadeiro baile das antigas? Contrate agora. Equipe Pou. Operadora 21 97206-8958. Fala com ele, DJ Pou. Equipe Pou. A verdadeira pressão do som. Consista. Na melhor hora de rádio da internet. Imprensa. Do Funk. É isso aí, rapaziada. Mais uma segunda-feira. Mais um encontro marcado aqui. Na nossa... Imprensa do Funk. Beleza? Lembrando, rapaziada, que amanhã tem estreia de um programaço aí do programa do DJ Pou, galera. Amanhã o DJ Pou vai sentar o taco. Rapaziada, é o programa imperdível, hein? Imperdível. Lembrando, rapaziada, que tem programaço da Imprensa do Funk a semana inteira. Passar aqui o programa para a rapaziada. Segunda-feira, o programa Armagedon com o Paulo Carioca a partir das 20h. Terça-feira, o programa da Coisoni Peoples. O áudio está voltando, hein? A partir das 21h. Quarta-feira, Geral Funk a partir das 17h. Ainda quarta-feira, o programa Aquares com o Eduardo a partir das 19h. E Funk Rio com o Manel a partir das 21h. Quinta-feira tem o Massacre. Acho que quinta-feira agora não teve o Massacre. A internet do Emerson não está muito legal ainda, mas ele está ajeitando o esquema lá. Quinta-feira ainda tem o programa da Bruxa com Sombra DJ a partir das 21h. E sexta-feira. Sexta-feira mudou tudo, gente. Mas não é Flash Memories mais não. É Flash Porradão. O bagulho está doido, hein? Careca está ficando meio... Nascido falou que eu estraguei o velhinho. Mas vamos lá. Careca a partir das 19h. Não começa assim devagarinho, mas do meio para lá o bispega. E Domingaço tem o programa do nosso amigo Frank. A partir das 20h. Programa O Aço. Mandar um alô aí para o patrão Beto. Alô, Beto. Tamo junto. Alô, Lango. Sempre presente. Alô, Digão. Alô, Laércio Costa. Tamo junto. Alô, Mauro Souza da Trindade. Lembra lá, rapaziada, que no intervalo das músicas aí, logo depois do esquema dos raps, pode pedir as musiquinhas aí, que vai ficar na moral. Rapaziada, que eu não colocar a música, vai pedindo que uma hora saia, entendeu? Porque o esquema aqui é devagarinho. Não sei se a rapaz já percebeu também, ó. Meu fone quebrou. Vou fazer com o fonezinho. E para o auricular. Quebrou. Vou doido. Já é? Ou vamos esquematizar o... Psy-psych-psych-psychiatric illness. A CIDADE NO BRASIL Olá, rapaziada! Desculpa aí, deu um leve pique de luz aqui, mas acho que já normalizou, hein? Leve pique de luz, o OBS caiu, mas parece que voltou. Tamo junto! Vamos começar o esquema aqui, ó! Você está curtindo o programa Super Sonic de Fata. Super Sonic, a princesinha dos bailes. Drastic, spastic, regressive, compulsive, crazy, lazy, the void of incentive, clean, freak, and neat, geek, and oral anal retentive. Psychiatric guilt. Crazy. Psychiatric guilt. Crazy. Psychiatric guilt. Crazy. Psychiatric guilt. Alô, meu primo Erasmo, lá da Bahia. Tá de longe, hein, primo? Alô, Nem. Nem sempre curte, né? Alô, Nacife, diretor. Beleza. Alô, Jorge Doteiro. Só pedi que mais tarde tem. Alô, Laércio. Tamo junto. Alô, Gigão do Recanto. É nóis. Alô, Cristiano Silva. Nas tardes, esquema das montagens. Banco de areia, show de bola. Conheci, conheci o Cristiano. Gente muito bem, gente fina, hein? Vamos lá, vamos lá. Vamos que vão! Imprensa do Funk. 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 Ela vendo, 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 ela Que a Pagena é seu, eu quero a montagem mais linda, onde você quer DJ é nos diga, que a Pagena é seu, que a Pagena é seu, que a Pagena é seu. Porque quando a noite cai, é muito maneiro, lá se vai o bonde da fazenda dos mineiros. Alô sangue bom da fé, pode soltar que já é. Moro em São Gonçalo, gosto de Niterói, curtimos baile do Rio, fazenda somos nós. Moro em São Gonçalo, gosto de Niterói, curtimos baile do Rio, fazenda somos nós. Hoje estou aqui humildemente pra falar, é sobre o baile funk que veio pra ficar. Os clubes andam lotado, amigo, você pode crer, o movimento funk é uma arte de viver. Super Sonic, a princesinha dos bailes. Alô Tiago Cotrinho, forte abraço, sempre presente na live do parceiro aqui. Show de bola. Show de sereia, você vê no baile funk. Porque mora em São Gonçalo, gosto de Niterói, curtimos baile do Rio, fazenda somos nós. União de Vicente, alto e vigário, amarelinho. Super, super, super Sonic. A princesinha dos bailes. Vila aliança, incha a cara do céu, eu não sei por que tanta contradição. As galeras vêm pro baile arrumar confusão. Me escute, meu amigo, preste atenção. Tem milhares de gatilhas no meio do salão. Não arrume confusão, não vale a pena não. Irmão, pare com isso. Alô Isaac, chegou cedo hoje, hein Isaac. Tamo junto, até que enfim. Alô Emerson, valeu Emerson. Alô Bonde 422, alô Renato. Mais tarde tem montagem. Marcos cantando do mesmo tom, sem violência e com muita empolgação, para alcançar a paz dentro do salão. Como é lindo, ver que o mundo não é só de maldade, que ainda existe amor e amizade. Eu canto este rap e tento oferecer um gesto de amizade feito pra você. Faça a fraternidade, não arrume confusão. Curto o baile numa boa, amigo sangue bom. Aqui quem fala é o tanto, não gosto de confusão. E eu peço, massa, banqueira, violência, não. Não arrume confusão. Não, não vale a pena não, irmão. Vamos, meus amigos, eu quero ver vocês zoar. Junto com a central, já eu canto a coelho cerâmica. Vamos, meus amigos, eu quero ver vocês zoar. Junto com a central, já eu canto a coelho cerâmica. Esqueça a violência, pode vir aqui pra vir. A central de Alcântara, claro, é maior lazer. Muitos já falaram, eu continuo a dizer. Esqueça isso de brigar se você quiser. Alô, Ney, com certeza, Ney, tamo junto. Alô, Luiz Carlos, tá mandando um alôzão pro ponte do Coelho da Rocha. É aquela animação. Alô, Dudu, volta a macumba. Alô, Isabel, filha de Tiago, tamo junto. Olha que maneiro, a galera está sorrindo, falando do palimão. Tamo junto. Aconteceu no domingo. Segura aí que mais tarde o couro vai comer, hein. E da semente nasce a flor. E da central de Alcântara só pode nascer o amor. Vamos, meus amigos, eu quero ver você zoar. Com quem? Eu sou da central de Alcântara, coelho cerâmica. Você está curtindo o programa sobre Sonic de Alcântara. Alô, rapaziada, cante mais uma vez. Galera do conceito, do Boa Tuzão. É, já faz o tempo inteiro, o papa tudo é sangue e bom. Ele é meu amigo e seu amigo pra valer. Nós cantamos esse rap com alegria de viver. Galera do conceito, do Boa Tuzão. É, já faz o tempo inteiro, o papa tudo é sangue e bom. Ele é meu amigo e seu amigo pra valer. Nós cantamos esse rap com alegria de viver. Eu agora vou lembrar da minha infância em Dona Luz. Eu vinha para cá, joga bola de gude. Nos tempos de Gafipá, eu trazia a minha linha. Botava lá no alto, com muita alegria. Eu sou o papato de botida, mas de maluco. Eu não penso em violência, eu só penso no amor. No amor de uma morena que levei pro Machopi. Quando ela abriu a porta, deu de cara pra suíte. Super Sonic, a princesinha dos bailes. É, já faz o tempo inteiro, o papa tudo é sangue e bom. Alô, Magno, União do Jockey. Alô, Monique Fogos. Guerreira das Antigas, show de bola. Alô, Carlos Santos. Tá mandando a Lozaça aí pra Vitor Taxista. O Guanabara do Alcântara, show. Ele é meu amigo e seu amigo pra valer Nós cantamos desse rap com alegria de viver A vida em que vivemos não tá dando pra viver Eu tenho uma família e por ela eu vou dizer Que eu lembro do passado, mas acordo no presente Estou presente aqui agora e meu futuro está Eu sou o Pininho, não vou mais repetir poder Tupersonic, a princesinha dos bailes. Mas eu vim para falar foi da falta de união Que existe pelo mundo, não é só nos valenar Eu sou o MC Marcelo, seja sempre um bom rapaz Eu falo pra vocês, viver é bom demais Mas viver com harmonia e o amor no coração Respeitar e ser respeitado, meu amigo, é muito bom Não seja um otário, não seja um... É Marcelinho, não mete essa não, Marcelinho Criatividade aí, pô Alô, Luísio de Lima Abraço pro amigo DJ Magno da People Fala nisso, um abração também pro DJ Bicudo da People Tamo junto, bode de voz, a doze e a Santa Luzia Cantando numa nova bombom, bode de amigo Bode de irmão, quero ver Santa Luzia, a doze e o Guatemalão Hoje estou aqui e vim pra te lembrar Que o baile, meu amigo, ele foi feito pra dançar Troca os tiros e porradas, sempre por amor Você pode crer, vai ser melhor para você Vai te dar muita alegria e vontade de viver Pa, 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 pare, pa, pensa, não se anticipe pra morrer Porque o tempo de vida da gente é muito forte E você ainda vem por baixo, liga e arruma no mundo Esse rap estou cantando, é pra te conscientizar Põe a mão na consciência, amigo Pare pra pensar, mas se liga, meu amigo Você tem que perceber Que no mundo de paz, é melhor pra se beber Põe a mão na consciência, amigo Põe a mão na consciência, doze e a Santa Luzia Tantando numa nova bombom, bode de amigos Põe a mão na consciência, amigo Quero ver Santa Luzia, a doze e o Guatemalão Porque tanta confusão, pra que contradição Vamos dar mais um valor, a nossa diversão e diversão Que hoje em dia está sendo criticada Pelas autoridades que está sendo mal falada É que os juízes querem nos atacar Alô, Pou, forte abraço! Amanhã o bicho pega, hein, Pou! Alô, Franklin! Luto lá! Mas tarde tem notagem! Alô, Lango! Alô, Digão! Alô, tá Magno Silva! Alô, Thiago Codrinho! Top demais! É isso aí, meu parceiro! Boa, amigo, filhinho! Seja muito sincero e seja sempre um bom rapaz Eu sou o MC, Marcelo e a Violeta... Bom, vem, meus amigos, vamos juntos cantar Vem pra cidade alta, vem comigo dançar Mas vem a curtir um pouco da emoção Passa da alegria, mudou de ilusão Reviver momentos de mais puro prazer Balança, pula, agita pra nunca se esquecer Oh, mas com tudo isso só falta te dizer Galera, as bom pros baile funk Que são puro lazer Mas a cada dia uma nova explosão Oh, o de saudades dói no meu coração E assim eu digo Não consigo viver O bom onde tá formado Só faltava você Mas liberdade para alta Eu peço agora você Independente do que faça Vou lutar pra vencer Plantei boas sementes Pra bons frutos colher Mas a cidade alta é 100% lazer Mas liberdade para alta Eu peço agora você Independente do que faça Vou lutar pra vencer Plantei boas sementes Pra bons frutos colher Mas a cidade alta é 100% lazer Pode dar cidade alta Só tem disposição Ponto final e a pracinha É sujo, sangue e bom Favela da City A vilã de Pinéia Bancários, frente fria E a galera da pedra Terra do navio junto com a ministro Tá formado bonde onde só tem sinistro Demorou pra dar mão pra geral, ei Demorou pra avalar Avalou mais uma vez Ponte do Cubano Aí demorou Ponte do Cubano Tum 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 vinden o que peça A prim... A prom.... A... 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 aj... A... A'' A... Me acompanhe, vou a um baile todinho E o Bobô está cantando, eu tamo mais do que ninguém Menos também não é, já vai o catuque forte Os irmãos do Jacar, mas como já é tradito O Bobô tu tá de bobeira, ofereço esse Os irmãos lá da Mineira, Jorge Sancababa Forma um bonde de irmão, a Poli Cubano Também sou disposição, junto com a boa vista O bale eu mantei o dó, eu posso me esquecer Da ropa aí o Dudu Bobô O bonde tá formado, o terror chegou Galera de onde lá corte o Brasil A Polo é humilde, convida tu também Galera do ar, formada com a rua Sem, mas demorou para avalar Avalou mais uma vez, bonde do Cubano Mas demorou Imprensa O funk O funk Eu sou do Vila Brasil E divido a passarela Dois de caracu Hoje já não me conseguia Eu é que sou terrorista Só gosto de avalar O titelo bateu Oi, parabéns O funk Eu sou do Q O funk Avalou Eu é o funk Eu sou do Q O funk Tá ficando maluco? Isso é funk ou é samba? Aí choque Solta o pancadão pra galera Imprensa do funk Imprensa do funk Olê a força Olê Força pra bajara Alô queirozenê Nós somos amigos De fé até morrer O amigo não é Uma forma de pressão O amigo em si É pra guardar no coração O amigo é uma pessoa Muito interessante Para nós o amigo Ele é muito importante O verdadeiro amigo é um tesouro De valor Pois transmite alegria Harmonia, paz e amor Nos momentos bons O amigo está presente Nas horas difíceis Ele nunca está ausente Caminha lado a lado Te tratando com o irmão Quando você magoa Ele aceita seu perdão Jamais nos desmentirá Sempre é verdade Não perde nada em troca Da nossa amizade Eu sei quem são os meus Você sabe os que são seus O amigo DJ É claro que é um tesouro 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 Olê a força Olê a força Olê Força pra bajara Alô queirozenê Nós somos amigos De fé até morrer O amigo não é Uma forma de pressão O amigo sim É pra guardar no coração Meu Deus eu não entendo O que acontece com os banqueiros Não somos alemãs Somos todos brasileiros Obede-os aos outros Alô Leandro Valadão Falou que apareceu Apareceu mesmo hein Leandro Forte abraço Amigo Existem humanos Muito interesseiro Só chama de amigo Pra quem possui dinheiro Mas se um belo dia O dinheiro se acabar Rapidamente Ele vai Tu, 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 tu Bessonik A princesinha dos bailes Amigo não se compra Você tem que conquistar Não adianta Tu ter casais Carros e dinheiro Se você não tem Um amigo Tenta ser não Vamos lá Quero ouvir Vamos assim ó Somos contexto Não bonde de terror Formem comporto Da pedra Acurtar Porto Novo Somos um trio Um trio de explosão Quem não viu Pare pra ver E vem cantar esse refrão Somos contexto Não bonde de terror Formem comporto Da pedra Acurtar Porto Novo Somos um trio Um trio de explosão Quem não viu Pare pra ver E vem cantar esse refrão Somos do Porto Da pedra E zoando O sapatinho Para quem não nos conhece Bequinha e Betinho Fazemos Bates de rio Miel A bala Vamos lá Vamos lá Viemos aos bares Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Doutor Doutor da cidade A união da cuca Vai aparecer Parecer 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 Abra o caminho Que o mulão vai passar Todo no balão Imprensa do funk Imprensa do funk Júnior Júnior DJ Júnior DJ E acreditar No balanço envolvente Faz da massa agitar Como é lindo Salgueiro e coronel Fazer da vida em paz O seu único troféu Aproxime gatinha Vem com a gente Sangue bom Abre as portas Oculta Da nossa imaginação As equipes fazem tudo Para melhorar Lutam pela paz Para o show continuar As gatas Vem ao banho E só querem Amor Mas alguns vacilões Vem brigar E botar terror Pode vir funkeiro Ou pode vir playboy Zoar com a maior De Niterói Pode vir funkeiro Ou pode vir playboy Com a vila Ipiranga A maior de Niterói Oba, oba, oba Fale o que quiser Soldado de Ipiranga E me desculpe quem não é Oba, oba, oba Alegria e divertida Diversão Eu não troco a minha favela Por nenhuma Meu irmão Diversão por aqui Está em primeiro lugar Se ligue na favela Que você vai se amarrar Mas segura a sua onda Não fique de bobeira Todo dia é dia E vai até a domingueira Alô Manel Forte abraço Manel Tamo junto Tamo junto Alô Cleisson É Clemson É difícil, é difícil Alô Leia Farias Alô Zico Tamo junto Vamos lá no campinho Sangue bom Também diz esse ditado Que a noite é uma criança Vamos que vá, vamos que vá Quinta-feira é alegria No lado da esperança Eu não troco a minha favela Opinião de morador Quinta-feira eu tiro onda Lá no morro do caçador Trio de amigos Voltou pra sacudir Família Embaixada União de Itambi Trio de amigos Voltou pra sacudir Família Embaixada União de Itambi Juntos novamente Vem o trio de amigos Somos felizes Porque somos unidos Sempre de mão dada Juntos lutamos Em busca de Uma solução Solução Para que você Curta um baile decente Sem violência Ficará diferente Onde as pessoas Dança e conversa Sem nenhuma Preocupação Preocupação Sei que os funkeiros Já tomaram tenências E com isso Fim da violência Uma grande mudança Nós conseguimos Para o baile Continuar 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 Com o baile fechado Fica bem mais difícil Como vamos fazer novos amigos Só o nosso grande Deus saberá o dia que Do mundo Do mundo Do mundo Do mundo Do coração Quero ouvir Moro na vila com a maior satisfação Demonstra para todos que a força vem da união Somos funkeiros e pela paz vamos lutar Para que os vales Para que os vales possam continuar Que arrebentam Que arrebenta e sacode esse galerão Começando com a rua Sem o roteiro Terro de Maria Paula E a praça do Cruzeiro Apolo 3 Jóquia e Catarinão Santa Luzia E o Manilhão Tem Rio Bonito Basílio E a Serra Vila de Itanguá Reta 9 E reta velha Essas galeras que sacode o Brasa Viva Não esquecendo De Boa Sul e Boa Vista Manda um alô para a galera do Salgueiro Lindo Parque Camarão E a Fazenda dos Mineiros Vila e Piranga Careca do Canal O Marimbondo A Odro e a Central O Leão de Neve O Martim chegou Moro do Vião Na Cruzeiro Pegado O Leão de Neve O Martim chegou Moro do Vião Super Sonic Super Sonic Super Sonic A Princesinha dos Bailes Mas na verdade que o funk É um ritmo gostoso A cada dia que passar Sorrindo a faca O programa Super Sonic De um pata Mas se você, amigo Vai pro vale pra brigar Ganhar a consciência Que o baile pode acabar Pois nunca se acabando Fica bom até demais Pode você matar funkeira Não esquece e reja mais O funk é criticado Pelo jornalista Só eles falam mal do funk Pelo jornais e revista O funk é criticado Pelo jornalista Só eles falam mal do funk Pelo jornais e revista O Leão de Neve O Leão de Neve O Martim chegou Morro do Vião Na Cruzeiro Pegado O Leão de Neve O Martim chegou Morro do Vião Na Cruzeiro Pegado As pessoas nesse mundo Estão todas modificando No ritmo do funk Os bailes estão lotando Pois é preciso que vocês tenham Então compreensão Parei de brigar Pra que viver na confusão Aqui você tem que mudar E nada eu posso fazer Quero te ajudar Mas é você quem vai dizer Mas se precisa de ajuda Estou aqui pra te apoiar Com certeza amigo Alguém um dia vai notar O Leão de Neve O Martim chegou Morro do Vião Na Cruzeiro Pegado O Leão de Neve O Martim chegou Morro do Vião Na Cruzeiro Pegado Eu canto esse rap Para quem é sangue vão E faço ecoar Um grito forte no salão Porque existem as galeras Que doam sem parar Tarde a noite inteira Mas sem briga arrumar Às vezes eu me pergunto E me faz admirar Se é curtição Para quem então brigar Fale meu amigo Tenha para o coração Fale meu amigo Como diz esse refrão Mas quem pensou Quem diria Nos bailes de São Rosado Não existe baixaria O Leão de Neve O Martim chegou Morro do Vião Na Cruzeiro Pegado O Leão de Neve O Leão de Neve O Martim chegou Morro do Vião Na Cruzeiro Pegado Agora eu vou citar Comunidade Sangue Bom Boa Vista Nesse rap Que também são sangue bom Quero ouvir Opa, opa, opa Opa, opa, opa Demorou, mas abalou A união do Jack chegou Demorou, mas abalou Quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir Demorou, mas abalou A união do Jack chegou Demorou, mas abalou Pois novamente eu precisei voltar Para poder com suas tristes acabar Fazer vocês se dar valor Transmitindo alegria, paz e amor Pois o amor está em nossos corações Quando olhamos alguém dentro do salão Procurando fazer a paz Se unindo com outro Isso é demais Impressionado eu não paro de olhar Quando vejo alguém sorrir e dançar Pode crer, não é brincadeira Pode crer, não é brincadeira Não, isso bate no fundo do meu coração Demorou, mas abalou Demorou, mas abalou A união do Jack chegou Demorou, mas abalou Quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir Demorou, mas abalou Bairro do Jack é o maior lazer E lá quem chega pra nós é um prazer Bairro do Jack com amor no coração Transmitindo alegria para todos os irmãos Lá tem pagode, reggae, rock e roll Até na onda do funk o meu avô entrou Pois lá no Jack você pode ir tranquilo Lá todos se divertem, todos têm estilo O nosso estilo é ser maneiro e legal Ser amigo do povo A confiança é total Pois nosso bairro é feito um passar O tempo lá todos se divertem A todo momento Demorou, mas abalou A união do Jack chegou Demorou, mas abalou A sua vinheta mostra quem você é Onde você for, pra onde você estiver Vinhetas profissionais para rádios, TVs, DJs e MCs de todo o Brasil E eventos Ligue agora Operadora vinte e dois Nove nove meia dois Um sete Um quatro sete A sua vinheta personalizada Com a qualidade Do jeito que você gosta Do jeito que você quer Beleza rapaziada Finalzinho da primeira sequência aí Rapaziada firme e forte Livezinha tá show de bola É isso aí rapaziada Mandar um alozaço aqui pra Marcial Boi Brabo Caraca que é isso Wagner de Friburgo Alô Flávio Leia Jussi Digão do Recanto Pessoal do A tropa de choque tá aí presente Vai ter montagem Rapaziada de Bacaxá Tamo junto Alô rapaziada do coqueiro Macaco Louco Cristiano Paulinho Geral Portalece Bonito Alô Rua Sem Alô Renatinha Não sei se ela tá por aí Mas ela sempre tá no programa Forte abraço aí ó Renato Mesquita Tamo junto Renato Alô Maciel Alô Thiago Cotrim Esse aí tá em todas também Alô Flávio Cantilho Alô Gleitson César Forte abraço Leia Farias Alô Digão Tamo junto Alô Lango Forte abraço Alô Wagner Freitas Alô Flávio Forte abraço aí a Ney da Trindade Vai tocar a Trindade Nem Tranquilo Forte abraço aí pra Rafael Tenório É isso aí Digão Tamo junto É isso aí Pô Tamo junto Nem tem todas também Forte abraço Pessoal da Ilha da Conceição Tem montagem daqui a pouco Pessoal lá de Corumbá Nova Iguaçu Do Rio também Fortalece Rogério Catice 40 Marcos da Chatura de Mesquita Tamo junto também Alô pra Jardim Olímpico Pra Chapuzeiro sempre Tocar daqui a pouco também Vai anotando aí Alex Vai anotando aí que senão a cabeça não dá É isso aí Isso aí É isso aí Ney Está aqui pra isso Alô Marcela do Catarina Tô junto Alô Rogério do Catice 40 Vou tocar a vantagem também Tranquilo É isso aí Vamos preparar aqui Já o início da Segunda sequência Tchau Legenda por Sônia Ruberti Abração também ao pessoal lá de Campos dos Goitacazes, pessoal do Juiz de Fora, Barra Mansa, Santos Dumont, Minas Gerais. Alô, galera de Niterói também tá presente. São José do Rio Preto, é isso aí. Pessoal de Iguatu, Barra Mansa, Petrópolis. Maricá, São Bernardo do Campo, os Pac-Pup. Rapaziada aqui também do... Camari. Achou, hein? Tamo junto! Abraço também pra Manel Silva, Alô Neto, Alô Enzo, Luciana. Show de bola! Ela vem, ela vem, ela vem, ela vem, ela vem. Super Sonic de Impacto. Tome cuidado Pois ela Já chegou Misteriosa E inabalável Ela É inacreditável E brutal Capaz de massacrar você Como Um verdadeiro Tanque de guerra Se você não aguentar O que ela Possa Lhe mostrar Tenha certeza Ela vai beber Ela É a Super Sonic De impacto A princesinha Dos pães Amigo Vale da Super Que é assim Amigo Sim É laveno É laveno É laveno É laveno É laveno É laveno Super Sonic Sim, 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 sim. Sim, 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 sim. Sim, 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 sim. Sim, 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 sim. Sim, sim, sim. Sim, 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 sim. Sim, 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 sim. Sim, sim, sim. Sim, 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 sim. Sim, 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 sim. Sim, 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 sim. Sim, 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 sim. Sim, 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 sim. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Música Júnior, DJ, Opaque do computador Olá rapaziada do Catarina, forte abraço aí, show de bola O Catarinão, o Catarinão, o Catarinão, o Catarinão, o Catarinão O Catarinão, o Catarinão, o Catarinão O Catarinão, o Catarinão O Catarinão, o Catarinão, o Catarinão 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 Rapaziada do Coelho! Música Música Alô, Maricá! Tamo junto! Música Imprensa do Funk Música Música Chegou seu pesadelo! Passe a respeitar! É o bonde da Missão! Música 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 Eu sou o Super Junior Eu sou o Raque Matador Abre Eu sou o Raque 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 Eu sou o Princesinha do Alô Gerardo Barro Vermelho Tamo junto Alô Jean de Angra Alô Leandro Alô Felipe Alô Márcia Alô galera da reta A vela do Apolo Manilha Alô Edson Alô Edson Meteu o pé Tocou sua montagem Edson Alô Franklin Alô Digão Digão caiu Voltou Digão Tamo junto Aí o Barro Vermelho Já foi Barro Vermelho Cadê aí o Castor Barro Vermelho Cadê aí o Castor Tremente Jardim Cadê aí o Castor Barro Vermelho Alô Brasília Entre o mar Entre o mar Vem pro céu Vem pro céu É o que já foi A vela do Apolo O que já foi mas o que já foi Vamos lá Vem pro céu A sua vinheta mostra quem você é Onde você for, pra onde você estiver Vinhetas profissionais para rádios, TVs, DJs e MCs de todo o Brasil E eventos Ligue agora Operadora 22996217147 A sua vinheta personalizada Com a qualidade do jeito que você gosta Do jeito que você quer É isso aí rapaziada Muita pressão, uma mistureba Achei que ia tocar ponto, mas não deu A pressão é forte, a galera quer o galera, quer o galera E já viu né Achei que ia fazer um mesclado de galera com ponto Mas não deu, só foi galera Tá beleza, tamo junto Alô Digão Chegou agora Digão Perdeu sua montagem Ao vivo Forte abraço aí Alex Migão Charles Oliveira Favela do Lixão Você bota a montagem Porra, mutuado Ficou bonita a montagem Digão Perdeu mano Alô Igor Igor destruidor de montagem Porra Igor Destruíram as suas capelinhas Você é muito nervoso Alô Rafael Mocidade Larão pra essa seca Alô Nassif Vou dar o papo Nassif Fica tranquilo Alô Teco Teco é parceiro Quero mandar o alô também pro César do Castro Rei dos Gritos Alô Jumbo Lassi E manda rapaziada ó Se não for assistir a live Tem aquele appzinho levinho ó Só entrar no Google Play Ó Play Store De localizar Rádio Imprensa do Funk O aplicativo é levinho Levinho rapaziada Fácilzinho de usar É só dar o play Que você vai curtir aí ó A semana toda É a programação da Imprensa do Funk Tamo junto Esse abraço aí ó Renato Mesquita Franklin Que moral cara Olha isso nova Brinquei Alô Paul Lembrando a rapaziada que amanhã tem estreia hein Programaço aí do Programa do DJ Paul Alô Flá Valentim Luiz Antônio Reis Um abração aí ó Júlio Luiz do Catarina Vamos junto rapaziada Vamos lá rapaziada que tem Programa a semana toda hein Ó Vou pegar aqui minha colinha Segunda-feira tem Armagedon Com o DJ Paulo Carioca A partir das 20 horas Terça-feira tem A Poisoni Peoples Claudio está Superando Está voltando devagarinho A partir das 21 horas Quarta-feira Geral Funk A partir das 17 horas Ainda quarta-feira tem Aquários Com Eduardo A partir das 19 horas E Manel Funk Rio A partir das 21 horas Lembrando que quinta-feira tem o Massacre dos Bares Com a Emerson DJ Com a Emerson DJ A partir das 19 horas Essa semana não teve o Massacre Mas Eu não estou vendo lá para poder esquematizar a internet dele Parece que deu problema lá no Catarina A internet está meio fraquinha do lado de lá E quinta-feira tem o programa da Bruxa Com o Sombra DJ Alô Sombra A partir das 21 horas E sexta-feira tem o Flash Memory Com o Careca A partir das 19 horas E não é mais Flash Memory É metade Flash Memory Metade Porradão Né Nassif? Vem se trabalha no garoto Tamo junto E domingo Aquele programa Frenético O Aço Com o Frank DJ A partir das 20 horas É isso aí rapaziada A programação é essa Tamo junto Tamo sempre Pô, esse eu preparo aqui uma sequenciazinha Mas pô Já mandei um porradão já De início Alô Xande de Manilha Acho que eu vou tocar as melhores Alô Marcos Sonza Abraço Porra Ivo Tem que se ligar Ivo Pô O cara metia um grito E você tá em cima aí Tua boca os gritos todos Enferrou tudo A gente ia fazer uma tarde A Vera E não deu pra fazer Eu vou te culpar sempre Valeu Ivo Forte abraço Vou preparar aqui a última sequência pra rapaziada Agora é essa 22h36 Tem um tempinho ainda Depressão A CIDADE NO BRASIL 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 Pega, 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 pega daqui e pega de lá Pega, 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 pega daqui e pega de lá Aqui no caboi, é onde me atura Galo branco, marimboto, galo branco, marimboto, galo branco, marimboto E um monte da curda Aqui no caboi, é onde me atura Aqui no caboi, é onde me atura Galo branco, marimboto, galo branco, marimboto Galo branco, marimboto, galo branco, marimboto E um monte da curda Pega, 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 leva O sentido, mudou seu pesadelo E quase todo o passado Bonde do 4, 2, 2, eu vou a sua encapuzada Eu me dou seu pesadelo, em quase todo o passado Bonde do 4, 2, 2, eu vou a sua encapuzada Eu me dou caninja, mas não precisa temer É suave morador, o voaço é o lado dele Eu me dou seu pesadelo, em quase todo o passado Bonde do 4, 2, 2, eu vou a sua encapuzada Eu me dou seu pesadelo, em quase todo o passado Bonde do 4, 2, 2, eu vou a sua encapuzada Eu me dou caninja, mas não precisa temer É suave morador, o voaço é o lado dele É tampado o voaço, em coxão, nunca se esquece Eu perco o som, DJ, foi na do e o nosso relo Galera do conceito, o voaçozão Pede a paz o tempo inteiro, o papá tudo é sangue bom Ele é meu amigo e seu amigo pra valer Nós cantamos esse rap com alegria de viver Galera do conceito, o voaçozão Pede a paz o tempo inteiro, o papá tudo é sangue bom Ele é meu amigo e seu amigo pra valer Nós cantamos esse rap com alegria de viver Ah ah, uh uh, hoje o do 4, 2, 2, eu vou a sua encapuzada Vamo lá Ah ah, uh uh, hoje o do 4, 2, 2, eu vou a sua encapuzada Maior de seu gostado Jogo reto é o mutuá, mutuá, mutuá Seu passado é uma linha, minha história é volumosa Se quiser nos conhecer vai na praça José Pedrosa Seu passado é uma linha, minha história é volumosa Se quiser nos conhecer vai na praça José Pedrosa 5, 5, mutuá, São Gonçalô 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 Seu passado é uma linha, minha história é volumosa Se quiser nos conhecer vai na praça José Pedrosa Seu passado é uma linha, minha história é volumosa Se quiser nos conhecer vai na praça José Pedrosa Respeito é pra quem pode, e tem pra quem sua essência Quando o mundo vai passar pode prestar sua reverência Alô Mutuá, alô Santa Luzia Tamo junto Santa Lucia, vinha do Douro Santa Lucia, vinha do Douro Santa Lucia, vinha do Douro Incorporado, o bode formou de vez O Dinhão Santa Lucia, o terror do Tailandês Incorporado, o bode formou de vez O Dinhão Santa Lucia, o terror do Tailandês Santa Lucia, vinha do Douro Incorporado, o bode formou de vez O Dinhão Santa Lucia, o terror do Tailandês Alô Rapaziada, se tá junto aí Uma breve quedazinha de luz novamente Mas nós estamos voltando, hein Até as 23 Santa Lucia, vinha do Douro 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 Abre o espaço, sai da frente Porque a manilha chegou Só do bode do sequestro Manilha é o terror Abre o espaço, sai da frente Porque a manilha chegou Só do bode do sequestro Manilha é o terror Nosso bode organizado Tá igual o Escola de Samba Esse é o bode do sequestro Comissão só de bacana Com a gestão inteligente Nós fazemos a diferença Tiro onda porque posso Sempre marcando presença Com a gestão inteligente Nós fazemos a diferença Tiro onda porque posso Sempre marcando presença Quando passe o bolado Confusão não existe mais Esse é o bode de manilha Sempre promovendo a paz Quando passe o bolado Confusão não existe mais Esse é o bode de manilha Sempre promovendo a paz Abre o espaço, sai da frente Porque a manilha chegou Só do bode do sequestro Manilha é o terror Abre o espaço, sai da frente Porque a manilha chegou Só do bode do sequestro Manilha é o terror Mas o bode é organizado É igual o Escola de Samba Esse é o bode do sequestro Comissão só de bacana Alô Regis A única da Tijuca que eu tenho É esse aqui, ó Pirro da Tijuca Cabeu pra te massacrar Pirro da Tijuca Cabeu pra te massacrar É o bode do jiu-jitsu Da rua dos artistas Baitero Terro Só vem de um bode da fogão Baitero Rua dos gatinhos É o bode do jiu-jitsu Baitero Terro 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 Só vem de um bode da fogão Terro Pirro da Tijuca Você está curtindo O programa Sobre Sonas De bacana Pirro da Tijuca Cabeu pra te massacrar É o bode do jiu-jitsu Da rua dos artistas Pirro da Tijuca Cabeu pra te massacrar É o bode do jiu-jitsu Da rua dos artistas Abre passagem Que nós vamos invadir Ao som da nova Holanda Rio bonito Vem aí Quero ouvir Abre passagem Que nós vamos invadir Ao som da nova Holanda Rio bonito Vem aí Abre passagem Que nós vamos invadir Ao som da nova Holanda Rio bonito Vem aí Que eu ouvir Abre passagem Que nós vamos invadir Ao som da nova Holanda Rio bonito Vem aí Esse é mais uma produção Júnior DJ O rap Do Pirro da Tijuca Do Lula do B Quem manda Do Lula do B Quem manda Rio bonito É da antiga Tem que manter o respeito Junto com a maldição Mas formava o parqueiro Falou de gol Essa aqui tem que mandar Do começo É só Super Sonic A princesinha dos bailes Pedido tem que mandar Pedido tem que mandar Eu is milagre o parqueiro Alto do Jaco Juntou com a favelina Alto do Jaco Juntou com a favelinha Alto do Jaco 畢o com a favelinha Alto do Jaco Juntou com a favelinha Alto do Jaco Sem perder a linha Alto do jacu Junto com a favelinha Imprensa do Funk Imprensa do Funk Imprensa do Funk Imprensa do Funk Quem toca, quem toca, porro Detonos, detonos, detonos Praça, cruzeiro Cidade, 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 cidade Cidade de Magé, tá fazendo acontecer Alô rapaziada de Magé, alô rapaziada de Campo Grande, tamo junto, vamos que vamos. Acho que vou esticar um bocadinho, Galera, se ficar, tem 50 a cabeça, se ficar uns 50, vão esticar um pra aqui só. Eu não vou correr, muito menos me esconder, Faça o Cesarão, do CG Campo Grande. Eu não vou correr, muito menos me esconder Faço o Cesarão do CG Campo Grande Faço o Cesarão do CG Campo Grande Faço o Cesarão do CG Campo Grande Eu não vou correr, muito menos me esconder Aí não, pô! Não tem disposição, é melhor ficar em casa Faça respeitar, pode ter certeza O hacker quebra tudo, compor tudo a japonesa Tchau, 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 tchau Tchau, 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 t É melhor ficar em casa, pode sair e tentar, pode ter certeza, o hacker quebra tudo, como toda japonesa. É melhor ficar em casa, pode ter certeza, o hacker quebra tudo, como toda japonesa. É melhor ficar em casa, pode ter certeza, o hacker quebra tudo. É melhor ficar em casa, pode ter certeza, o hacker quebra tudo. É melhor ficar em casa, pode ter certeza, o hacker quebra tudo. É melhor ficar em casa, pode ter certeza, o hacker quebra tudo. É melhor ficar em casa, pode ter certeza, o hacker quebra tudo. É melhor ficar em casa, pode ter certeza, o hacker quebra tudo. É melhor ficar em casa, pode ter certeza. É melhor ficar em casa, pode ter certeza. Música 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 Imprensa, do funk 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 Mandei, mandei sim, mandei sim, mandei sim Raquel! крitora,quitora,quitora chumbatan borra,osto da pedra, o cara já chegou Quer Section! Favela da fora, o leão marifurdo Que corra, que forra, que forra A bandeira, a bandeira de bolho Que corra, que forra Super Sonic, a princesinha dos bailes Que corra, que forra, que forra Portos a pedra, nunca já chegou Que corra, que forra, que forra Favela da hoja, União Marista Que corra! Música A princesinha dos bailes Júnior, DJ O raque do computador Ela vem Ela vem Ela vem Ela vem Sim, sim E dois Quem corra Quem corra Quem corra Quem corra Quem corra É isso aí rapaziada Vou de saideira aqui agora Porque já estourou o horário E o diretor já me deu uma chamada Que já, horário Júnior, horário Então eu tenho que permanecer Já no esquema É o seguinte Vou botar isso aqui de saideira Essa aqui Essa aqui é da antiga Legal mesmo Quem é da antiga Vai lembrar dessa aqui Presta atenção Só para finalizar o programa Se liga Música Música Batamá, batamá, batemá loteiro Catarinatah, catarinatah, catarinatah Yang, young, 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 young Movo de maria paula, skaters Fata Luzia 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 Fata Luzia